Tentava o passe pelo meio, leva vantagem, o Cristilma fica de graça mais uma vez pro Arthur, foi pra cima, é falta pra cima do Arthur. Falta cometida pelo Elton aí nesse lance. E a falta é perigosa contra o gol defendido pelo Galato. 4, 5 jogadores do Cristilma na barreira, Júlio Cesar foi pra bola, cobrou! Gol do Curitiba! Vesta da torcida do Coxa aqui no estádio de Alberto Hilse, em Criciúma, Júlio Cesar, aí ele na vibração, pegou muito bem na bola. Pé esquerdo nesta bola, Júlio Cesar no cantinho. Galato ainda foi nela, mas ficou no fundo do gol do Cristilma, desconto Curitiba. Júlio Cesar marca agora 2, Cristilma, 1, Curitiba.